Leva pra mim tua voz contra o escuro Estou guardando palavras de um poema futuro Now I would rest and stand my life like you Stand up in silence doesn't mean indifference Tris, som do amor, orvalho Chuva e vento vão chegando My beloved, meu amor, somos um No reason to fight No shouts in the sky No eyes to cry No money to enjoy There's no reason No reason to fear No reason to fear Pra que se enganar? Pra que se calar? Me diga pra que chorar? Chorar só faz mal, meu bem Pra que se ferir? Por medo de amar Leva pra mim O som da tua voz Estou guardando palavras De um futuro poema Agora 우 ... ... Amém